Quem tá na voa aqui é bigoda aqui do Renacê, da favela Tô fechado de geral com o Campinaganda aí, com o Complexo da Luiz Campo aí E o Beco da Massa, tamo junto mano Michel É nó de aquele modelo E aí missa era, aqui ali, diretamente do Carnaúba, Tropa FB Fechadão aí com o Complexo da Luiz Campo e o Beco da Massa aí Fechadão com o Mano Michel de Campina Demorou Maguinho, meu parceiro doido, tamo fechado na mesma batida Viu meu irmão, é nó vou cair daquele modelo Viu, avisa aí pro Beco da Massa aqui do Complexo da Luiz Campo Tá fechadão geral com a Nova Ocádia, meu irmão, viu Dentro do Aluiz Campo, se é tudo, não passa nada, meu irmão, viu É o trem bala, encabulado E aí rapaziada, aqui quem tá falando é MC Maguinho, tá ligado Mais uma vez representando a facção da Ocádia Tamo junto, é a tropa do Vaquerim Então, divulga Chegou o MC Maguinho, como sempre tô tirando onda Divulgando a facção, que tá dominando aqui de ponta a ponta Essa é a firma da Ocádia, que tá com a senão pesado Pistola e vários fuzis, tem ponto cinquenta e o deão pro lado Vaquerim mandou avisar, Paraíba vai ser dominada Quem fecha com o PCC, vai levar tiro na cara Salve pra G de Buqueirão, e seu Antônio de Cabedilo Alô, parceiro DDD, puxado com o bonde daquele motilo Os cara tudo na Ocádia, só ficha aqui quem é cria E quem fortalece o bonde é reconhecido em nosso dia a dia Salve Coroa Mazzaropi, só de gato lá da Tris Irmã Bibito lá do Pedregal, dentro da favela, é tipo talibã Bigode lá do Rinascio, um salve cabidele em piso Os cara lá é tudo doido, mexe com o treino, leva atropelo Alô pra rua da usina, um salve pro rabo da gata Alemão brita quieto, em qualquer lugar desses caras trabalham Um alô pro Luz do Atu, com o bonde também tá fichado Sarau do Compensa Luísio, um salve por o agato Salve primeiro do Jeremias, coroinha lá de areia Salve pro meu bonde da Tris, deixa a Alemão parecendo peneira Nós tá pesadão na favela, pode evitar que tá lazio Paraíba tá tudo doido, a conexão com o bonde do servio E entre becos e viela, a tropa tá descendo a armada Com fuzil, pistola e colete, e a pichação com o nome da ocárdia Sem medo de trocar tiro, os crias já tão preparados E se se já pode brotar, que nós já tá pronto pra largar o aço O vaqueirinho mandou falar, alemão é médio, eu tu corrijo Paraíba é tudo ao cadê, o vaqueirinho mandou falar Alemão é melhor tu correr, Paraíba é tudo ao cadê Paraíba é tudo ao cadê, tá ligado daquele jeito É o bonde da Ocaida, porra, não tenta não, alemão Salve bebezão, salve mestre do Monte Santo, tamo junto Alô chinês do Monte Santo, é nóis viu Salve trezento do Monte Santo, fechadão pai, de aquele jeito E aí rapaziada, alô galera do Bico da Massa, tamo junto Galera do Pedregal, é nóis viu galera de Campina Grande, tamo junto Alô Michel, tamo junto parceiro, pega visão Salve cabeça de jacaré, tamo junto meu compadre Salve cabeça de jacaré, tamo junto Alô Michel, tamo junto meu compadre Salve cabeça de jacaré, 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 tamo junto meu compadre